Miau! Mi, 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 show da família gato! Vamos lá! Eu já volto. Tome cuidado, filho. Está bem. Uau! Parece muito divertido! Boa, boa! Mais alto! Timmy, cuidado! Me machuquei, o que vou fazer? Jornos mal no machucado. Vamos procurar sua mamãe. Está doendo muito. Olha, mãe! O Timmy se machucou. Mamãe! O que foi, filho? Eu me machuquei brincando no escorrega. Ah, oh, ah, oh! Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh! Tome cuidado ao brincar. Para não se machucar. Aham, remete. Me machuquei, o que vou fazer? Germes mal no escorrega. Germes mal no machucado. Mamãe! Sim, querida. Eu me machuquei brincando no balanço. Ah, oh, ah, oh! Germes mal no machucado. Tome cuidado ao brincar. Aqui está o remédio. Germes mal no machucado. Germes mal no machucado. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh! Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh! Me machuquei, o que vou fazer? Germes mal no machucado. Vamos procurar a mamãe. Mamãe! A gente se machucou patinando. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh! Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh! Vem! Se acalmem, tá? Tome cuidado ao brincar. Para não se machucar. Germes mal no machucado. Germes mal no machucado. Fale pro seu dodói. Tchauzinho. Vocês precisam do equipamento de proteção. Eu vou tomar cuidado quando brincar. O que devemos fazer quando nos machucamos? Não toque no seu dodói porque tem germes nas suas mãos. Tá bom. Em vez disso, passe algum remédio. Ele vai fazer você ficar boa a hora. Pode doer um pouquinho, mas logo vai passar. Ah? Uau, papá! Bebe tubarão! Irmã tubarão! Irmã tubarão! Irmã tubarão! Irmã tubarão! Mamãe tubarão! Mamãe tubarão! Mamãe tubarão! Mamãe tubarão! Papai tubarão! Papai tubarão! Papai tubarão! Papai tubarão! Mamãe tubarão! mamãe tubarão! Mamãe tubarão! Mamãe tubarão! Corre, corre, chu, 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 Por que celebramos aniversários? Porque é o dia que celebramos nosso orçamento. No seu aniversário, sua família e amigos te abençoam e te desejam felicidade. Feliz aniversário! E lembre-se que é graças à sua mãe que você nasceu. Que linda praia, com o sol a brilhar. Vamos brincar, vamos brincar, não podemos esperar. Protetor solar, façam como eu. Espalhem bem, espalhem bem, já podem ir nadar. Que linda praia, com o mar azul. Vamos brincar, vamos brincar, não podemos esperar. Pegue a sua boia, sua roupa de nadar. Me dê a mão, venha comigo, segura a pecará. Que linda praia, com muitas ondas. Estou com medo, estou com medo. Não se preocupe, você vai conseguir. Me dê a mão, venha comigo, não tenha medo. Que linda praia, com animaizinhos. O que é isso, o que é isso? Vamos olhar. Parem, crianças, fiquem longe disso. Cuidado, cuidado, pode machucar. Que linda praia, brinquedos coloridos. Vamos brincar, vamos brincar, não podemos esperar. Construir um castelo, fazer um longo túnel. Cava, 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 cava. Olha! É o seu papai! Era o papai! Com o que devemos ter cuidado na praia? Devemos ficar longe de lugares com avisos de perigo e só brincar em locais seguros. Fiquem perto dos seus pais o tempo todo. E não se esqueçam de levar seu lixo embora quando saírem. Tchauzinho! Até mais! O que aconteceu? Meu braço tá doendo muito! Sou uma médica, uma pequena médica. Relaxe! Sou uma médica, uma pequena médica. Relaxe! De você eu vou cuidar pro seu dodói, Sara. Ah! Eu já melhorei! Alguém se machucou! Tenho que ir! Aham! Ah! Ui, 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 u Ah, mas quem me aperte, por favor, me ajude Está quebrada Sou uma médica, uma pequena médica Não se mexa, sou uma médica Uma pequena médica Não se mexa, de você eu vou cuidar Pro seu dadão, Sarah Ambulância, vamos, vamos, vamos Estamos chegando, vamos, vamos Você vai ficar bem, vamos, vamos, vamos Ele está ferido, nós vamos ajudar Vou colocar ciência na sua perna, não se preocupe Lá, 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 lá Eu, eu, eu e tu Olha, ei Alianças Vejam Legal Legal Caminhão de bombeiro De que cor ele é? Vermelho, ele é vermelho Vamos pintar de vermelho Vamos pintar de vermelho Vamos pintar de vermelho Lá, 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 lá Vermelho, vermelho Caminhão de bombeiro vermelho Lá, 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 lá Um caminhão de bombeiro vermelho Vai, 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 caminhão de bombeiro vermelho Vai, 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 caminhão de bombeiro vermelho Vai, 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 caminhão de bombeiro vermelho Vida, caminhão de bombeiro vermelho O carro de polícia de que cor ele é? Azul, ele é azul Vamos pintar de azul, pintar de azul Lá, 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 lá É azul, é azul É um carro de polícia azul Lá, 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 lá Um carro de polícia azul Vai, 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 carro de polícia azul Vai, 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 carro de polícia azul Vai, 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 carro de polícia azul Viva o carro de polícia azul! E a ambulância de que cor ele é? Ela é branca, branca Ela é branca Vamos pintar de branco Pintar de branco Lá, 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 lá É branca, é branca É uma ambulância branca Lá, 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 lá Uma ambulância branca Vai, 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 vai Ambulância branca Vai, 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 vai Ambulância branca Vai, 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 vai Ambulância branca Viva! Ambulância branca! É! Isso! Brum! Que cor é essa? Vermelho Um caminhão de bombeiros vermelho Que cor é essa? Azul Um carro de polícia azul Que cor é essa? Amarelo Um ônibus escolar amarelo Brum! 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 Nós aprendemos as cores dos carros! Mamãe, eu quero comprar alguns pães na minha padaria preferida Tudo bem! Eu vou te avisar quando for a hora de ir embora! Não se atrase! Não se atrase! Tá bem! Hahaha! Hahaha! Ui! Hahaha! Hahaha! Não se atrase! 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 Não, não! Eu não quero ir embora! Mamãe, deixa eu brincar mais um pouquinho! Nós temos que ir! Não queremos nos atrasar! Você disse que seria pontual! Você disse que seria pontual! Chegamos, nós não nos atrasamos! E eu, e eu estou tão feliz! Não se esqueça de sempre ser pontual! Você nunca deve se atrasar! Papai, olha só! Quero muito, muito, pra esse show! Por favor! Tudo bem! Eu te aviso quando for a hora! Não se atrase! Tá bem? Tá bem! Não, não! Eu não quero ir embora! Papai, deixa eu brincar mais um pouquinho! Nós temos que ir! Não queremos nos atrasar! Você disse que seria pontual! Vamos! Agora nós temos que ir! Você disse que seria pontual! Eu sei! Eu sei! Já estou indo! Papai, por favor, espere por mim! Nós não conseguimos, nós chegamos tarde! Ai não, ai não, eu sinto muito! Não se esqueça de sempre ser pontual! Você nunca deve se atrasar! Ah! Rudolph, você assistiu ao show? Não, eu me atrasei! E aí eu perdi! Eu realmente queria muito, muito ter visto o show, Mimi! Ah! Não fique tão triste! Aqui, fique com esse! Obrigado, Mimi! Eu nunca mais vou me atrasar de novo! Sério! Como podemos ser pontuais? Dormindo e acordando em horários regulares? Siga o seu próprio cronograma! E faça quando for a hora de fazer! Assim, você será sempre pontual! Tchau, mamãe! Uau! Uau! Vamos brincar de doutor e paciente! Está bem! E quem vai ser o doutor, Mimi? Eu vou! Eu vou ser a doutora! Vamos começar! Eu irei te ajudar! Como você se sente hoje? Eu sou a doutora Mimi! O alarme de emergência acabou de tocar E eu já cheguei para checar! Vai! Vai! Seus batimentos eu vou monitorar! Tum, 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 tum! Você já vai melhorar! O alarme de emergência acabou de tocar! E eu já cheguei para checar! Vem! Vem! Seus batimentos eu vou monitorar! Calma, você vai ficar bem! Você já vai melhorar! Não aperte o botão do alarme só por diversão! O alarme de emergência acabou de tocar! E eu já cheguei para checar! Vem! Vai! Emergência vou tratar seu dodói! Sua perna vou enfaixar! Você vai melhorar! O alarme tocou! É uma emergência! A doutora já vai chegar! Você já vai melhorar! Prontinho! Está tudo bem agora! Fique tranquilo e descanse! Doutores têm muito trabalho para fazer! Mimi, eu vou ser o doutor dessa vez! Tão sim! Miau! Doutores cuidam das pessoas que se machucam ou ficam doentes! E os doutores nos ajudam a fazer a dor passar e a melhorar! Obrigada, doutora! Mamãe, meu dente está doendo! Querida, acho que deveríamos ir para o dentista! Não se preocupe, eu vou cuidar de você! Diga a a a a! Tem germes de cárie! Meus dentes doem tanto! Ai! Ai! Não se preocupe, vou cuidar dos dentes! Limpe bem os seus dentes! Chu, 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 chu! Limpe bem os seus dentes! Para afastar! Foi quase, hein? Sumiu tudo! Os dentes dela estão limpos! Ah, não! Ah, só, não! Os dentes dela estão limpos! Saiam daqui agora! Os dentes dela estão limpos! Ah, não! Ah, só, não! Os dentes dela estão limpos! Parem de fazer bagunça! Mas ainda está doendo! Ainda tem germes de cárie nos seus dentes! Meus dentes doem tanto! Ai! Ai! Não se preocupe, vou cuidar dos dentes! Limpe bem os seus dentes! Z, 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 z! Limpe bem os seus dentes para afastá-los! Ah, vamos ter que nos cuidar de novo! Fechando buracos nos seus dentes! Isso aí! Isso aí! Fechando buracos nos seus dentes! Tchau, tchau, germes! Meus dentes estão limpos! Legal! Legal! Meus dentes estão limpos! Tchau, tchau, germes! Eu me sinto muito melhor! A, i, a, o... Os germes de cáries vão voltar? Se você escovar bem seus dentes todos os dias, eles não vão voltar! Então tá! Além de escovar os dentes para protegê-los, você deve ir regularmente ao dentista! Dentistas ajudam a limpar os dentes, fazendo uma limpeza neles e em cada cantinho também! E se o dentista achar algum germe escondido na sua boca, ele vai se livrar dele! E assim você terá dentes saudáveis! Crianças, façam consultas regulares! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Uau! Timing, olha só! Parece legal! Vamos brincar comigo! Bala-lá-lá-lá, eu vou brincar Bala-lá-lá, o que vou pegar? Bala-lá-lá, vou escolher Bala-lá-lá, eu quero você Eu gostei! Lululala de heróis, nós vamos brincar Lululala com o grande monstro lutar Grande monstro Não estamos com medo Uh-uh-uh, ha-ha Olha como eu sou valente Chu-chu-chu-chu-chu Machuquei meu pé Ai-ai-ai, ai-ai-ai Isso é tão bom tudo Não é brinquedo, não Isso são ferramentas, são perigosas Não brinque com elas, agora vamos guardá-las Bala-lá-lá, eu vou brincar O que eu vou pegar? Bala-lá-lá-lá, vou escolher Eu quero você Ele não é bom tudo Lululala de bombeiros, vamos brincar Lululala, o incêndio, vamos apagar Grande incêndio Apaga o fogo lá em cima Oh yeah, oh yeah, oh yeah Apaga o fogo aqui embaixo Yeah, 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 yeah Tem um cheiro tão mal Que pedor Eca, eca O cheiro é muito ruim Não, não é brinquedo, não Isso é inseticida, é perigoso Não brinquem com isso, só usamos nós insetos Bala-lá-lá-lá, eu vou brincar O que eu vou pegar? Bala-lá-lá-lá, vou escolher Eu quero você Ei, não tem cheiro ruim Lululala de polícia, vamos brincar Lululala, todo mundo pode participar Te peguei Pare não, fuja de mim Ei, 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 ho Você não me pega Ei, ho, ei, ho, ei, ei Eu caí no chão Ai, 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 ai Estou ficando sem ar Isso não é brinquedo, não Não coloque sacos plásticos na cabeça, é muito perigoso Eles não são para brincar Não brinque com eles Seus brinquedos estão bem aqui Não, isso é perigoso Não é para brincar com isso Tá bem Vamos separar seus brinquedos das coisas perigosas que não são para brincar Chave de fenda, réguas de energia e parafusos são ferramentas Então você não deve brincar com eles Lápis de cor, estetoscópios de brinquedo e blocos são brinquedos Então você pode brincar com eles Vocês entenderam? Pode sair, pessoal! O que? Jimmy, o que houve? Jimmy, tem muita poeira aqui no chão Vamos usar os robôs limpadores para limparem o chão Robôs limpadores? Hum, hum Oba, eu amo robôs limpadores Pessoal, foge! Um, dois, três e já! Eu sou um robô que limpa, eu tenho uma missão Vou pegar toda a poeira que está no chão Nós vamos deixar esse lugar limpinho Parem aí! Nós vamos deixar esse lugar limpinho Te peguei, peguei! Não está mais sujinho Eu vou patrulhar outros lugares Está bem? Eu sou um robô que limpa, eu tenho uma missão Vou pegar toda a poeira embaixo da mesa Nós vamos deixar esse lugar limpinho Parem aí! Nós vamos deixar esse lugar limpinho Te peguei, peguei! Não está mais sujinho Eu vou patrulhar embaixo do sofá Eu sou um robô que limpa, eu tenho uma missão Vou pegar toda a poeira Vou pegar toda a poeira embaixo da mesa Vou pegar toda a poeira embaixo do sofá Nós vamos deixar esse lugar limpinho Te peguei, peguei! Não está mais sujinho A poeira correu para o tapete Vamos pegá-la! Eu sou um robô que limpa, eu tenho uma missão Vou pegar toda a poeira embaixo do sofá Vou pegar toda a poeira embaixo da mesa Vou pegar toda a poeira embaixo da mesa Vou pegar toda a poeira embaixo da mesa Nós vamos deixar esse lugar limpinho Parem aí! Nós vamos deixar esse lugar limpinho Te peguei, te peguei! Te peguei, te peguei! Te peguei! Não está mais sujinho Está tão limpo agora Os robôs trufadores são muito legais Você tem muita poeira na sua casa? Vai coçar seus olhos e fazer você esferrar Vamos limpar a casa juntos Mesa Ah, eu vou limpar! Janelas Vamos limpar! Não tem mais poeira! Eu amei isso! A casa está tão limpa! Mamãe está indo para o trabalho Mas antes, vou te deixar na escola, Mimi Tá bem! Tchau! Volte logo! Tá bem! Tchau! 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 trabalhar, ligue e escute a voz deles. Oi, queridos, tudo bem? Olhe para as fotos dos seus pais e pense neles. Ou faça um desenho com coisas que você e seus pais possam fazer juntos. Depois que seus pais chegarem em casa, você pode se divertir com eles. Mamãe! 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 Timmy! Acorda! Papai, papai! O que vamos fazer hoje? Eu espero que não seja outro bolo. Eu tenho uma ótima receita pra hoje. Confie em mim. Faça um bolo, faça um bolo, seu confeiteiro. Asse um bolo bem ligeiro. Bata, misture e marque com um N. E ponha no forno pro bebê e pra mim. Faça um bolo, faça um bolo, seu confeiteiro. Asse um bolo bem ligeiro. Bata, misture e marque com um bolo bem ligeiro. E ponha no forno pro bebê e pra mim. Coloque um copo de leite. Um copo de leite. Um copo de leite. Coloque uma xícara de açúcar. Uma xícara de açúcar. Bata, misture e marque com um M. Coloque no forno pro bebê e é só espirar. É! Sei que vamos conseguir dessa vez. Mas é claro. Oh não! Outro bolo que saiu errado. Tá tudo bem. Vamos tentar de novo. Mas não temos ingredientes suficientes. Então vamos fazer do jeito que a mamãe gosta. É! Faça um bolo, faça um bolo, seu confeiteiro. Um bolo muito especial e bem ligeiro. Vamos fazer um bolo pra mamãe. Botamos no forninho e é só esperar. E o que a mamãe gosta? Brócolis e picles. O que o bebê gosta? Chocolate e sabete. Do que nós gostamos? Batatas fritas. E ketchup. Vamos fazer um bolo pra mamãe. Botamos no forninho e é só esperar. Faça um bolo, faça um bolo. Oh! O que aconteceu? Mamãe, você acordou? O que vocês estão fazendo aqui? Dia das Mães, dia das Mães, dia das Mães, um dia especial. O bolo mais especial é o nosso presente. Bata, misture e marque com o miral. Feliz dia das Mães, dia das Mães, dia das Mães, dia das Mães. Dia das Mães é um dia para todos nós agradecermos as nossas mães. A sua mãe sempre pensa em você e sempre se preocupa com você também. No dia das Mães, dia das Mães, dia das Mães, dia das Mães, dia das Mães. No dia das Mães, por favor, faça algo para a sua mãe e dê a ela. Massageie as costas e os ombros dela e diga pra ela. Muito obrigada, mamãe. Eu te amo, mamãe. Babada, babado, 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 olá, 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 motorista. Olá, 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 passageiro, o ônibus está saindo. Olá, motorista. Olá, senhor. Segurança, segurança, use o cinto de segurança. Segurança, segurança, seguros vamos passear. Babababa, babado, 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 babado. É perigoso, o sinal está vermelho. Motorista, você precisa parar Segurança em primeiro lugar Sim, sim, vou ter cuidado Com cuidado dirigir Olá, 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 motorista Olá, 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 com segurança Coloque seu equipamento Segurança, segurança Equipamentos me protegem Segurança, segurança Seguros nós vamos brincar É perigoso, sempre olhe pra frente Motorista, você precisa parar Segurança em primeiro lugar Sim, sim, vou ter cuidado Com cuidado pilotar Olá, motorista Olá, mocinha Segurança, segurança Use o cinto de segurança Segurança, segurança Seguros vamos passear Seguros vamos passear Sempre tenha cuidado quando sair Segurança em primeiro lugar Vamos começar com nossa verificação de segurança para dirigir veículos Quando andar de bicicleta Coloque os equipamentos de segurança Feito Quando andar de ônibus Use cinto de segurança Feito Quando andar de barco Coloque o colete salva-vidas Feito Vamos Tchip Tchip Nós vamos para o parque de diversão hoje Vamos, vamos, meu carrinho Por favor, coloque o cinto Vamos, vamos, meu carrinho Lá, 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 lá As rodas do carro giram, giram, giram Giram, giram, giram As rodas do carro giram, giram Seja cuidadoso quando estiver no carro Abrindo a janela, olhe lá fora Olhe lá fora, olhe lá fora Abrindo a janela, olhe lá fora Eu estou tão animado! Cuidado, não coloque as mãos pra fora Ai não, ai não, bonequinho Volte para mim, para mim Ai não, ai não, o que vou fazer? Aham, eu sei o que fazia Ah não! As rodas do carrinho pararam agora Pararam agora, pararam agora As rodas do carrinho pararam agora Não, Timmy, você deve ficar com o cinto para se proteger Ah, como está seu boneco aí atrás, Timmy? O carro está andando, sente direito Sente direito, sente direito O carro está andando, sente direito E prometa que você vai se comportar Eu vou ficar de cinto, papai É Cuidado quando estiver no carro Por favor, coloque o cinto Cuidado quando estiver no carro Não coloque as mãos ou a cabeça pra fora da janela As rodas do carro giram, giram Giram, 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 giram As rodas do carro giram, giram Já vamos chegar Papai, nós chegamos Uau! Olha como é grande essa porta gigante Vamos começar a lista de segurança no carro Afevelhe seus cintos Feito! Não coloquem as mãos ou o rosto pra fora da janela Feito! Agora vocês podem ir Vamos, vamos, vamos! Uau! Você está linda, mamãe Sejam boazinhas, crianças A mamãe volta logo Está bem! Vamos jogar um jogo com o papai Eu gosto de jogos Vem comigo! Esperem, Mimi e Timmy Vocês vão mesmo fazer isso? Vai silêncio O papai vai acordar Vamos maquiar o papai Vamos maquiar o papai Muitas, muitas cores para desenhar Bala, Dudu Bala, Dudu Rojo, roxo, roxo Isso aí, azul, azul Isso aí Vamos maquiar o papai Oh-oh, ele parece bem bonito Vamos maquiar o papai Muitas, muitas cores para desenhar Muitas, muitas cores para desenhar Muitas cores Bala, Dudu Bala, Dudu Branco, branco, branco Bala, Dudu Bala, Dudu Preto, preto Isso aí Vermelho, vermelho Isso aí Vamos maquiar o papai Vamos maquiar o papai Tudo pronto Ah, não! A mamãe voltou Papai, não abra a porta Só olha o seu rosto Amor, o seu rosto! Papai, tá bonito Papai, tá bonito O que vamos fazer com vocês, criancinhos? Miau Que cor é essa? Vermelho Vermelho, a cor da melancia Que cor é essa? Verde O sapo é verde Vermelho, verde E quais outras cores você consegue ver? Nós chegamos! Mamãe, eu posso ir ali para brincar? Pode, mas toma cuidado, tá? Tá bom! Mamãe, mamãe Sim, filhinho Machuquei o joelho Ah, querido Passa meu dó dó e melhora Filho, filho, está tudo bem A mamãe vai te ajudar Vamos limpar e fazer um curativo Vamos limpar e fazer um curativo Você já vai melhorar Papai, papai Sim, filhinha Machuquei minhas mãos Faça meu dó dó e melhorar Filho, filha Filho, filha, está tudo bem O papai vai te ajudar Vamos limpar e passar a pomada Você já vai melhorar Querido, querido, querido Sim, querida Machuquei minhas mãos Machuquei a minha mão Ai! Ai! Oh, não! Mamãe! Faça meu dó dó e melhorar Mamãe, mamãe, está tudo bem Nós vamos te ajudar Vamos limpar e fazer um curativo Você já vai melhorar Você tem que cuidar do seu dodói Não, não pode coçar, querido Troque os curativos regularmente E mantenha limpo Você ficará melhor em breve Eu tenho um segredo que guardo comigo Mas eu vou contar pra você Guardar o segredo não me faz bem Por isso você vai saber Eu tenho um segredo que guardo comigo Mas eu tenho vergonha Guardar o segredo não me faz bem Mas se eu contar, deixo a mamãe brava Minha querida, não se preocupe Eu nunca vou ficar brava Minha querida, me conte Do seu lado eu vou estar Eu tenho um segredo que guardo comigo Mas eu tenho vergonha Guardar o segredo não me faz bem Mas se eu contar, deixo a mamãe brava Vamos guardar segredo entre a gente Você é uma menina tão corajosa Se você tiver um segredo Seja corajoso e fale Conte a mamãe e ao papai Porque eles sempre vão te ajudar Querida, você não precisa guardar o segredo de pessoas ruins Você não fez nada de errado A culpa é delas Seja uma menina corajosa e conte pra mamãe e pro papai Nós estamos sempre do seu lado Eu não guardo mais nenhum segredo Eu já contei e já passou Querida, nós te amamos tanto Sempre vamos te ajudar Eu não guardo mais nenhum segredo Eu já contei e já passou Se você tiver um segredo desconfortável Não tenha medo de contar É assim que você pode proteger você mesma E os outros também Você sabia que há bons segredos e maus segredos? Oxi, não conte pra mamãe sobre a surpresa de aniversário Tá bem Um bom segredo faz as pessoas felizes E todo mundo descobre sobre ele em algum momento Entretanto, um segredo ruim faz as pessoas ficarem tristes Se alguém deixar você desconfortável E falar pra você guardar segredo Você deve contar imediatamente para alguém que você confia A mamãe e o papai estão sempre do seu lado Tá tão escuro Não se preocupe Tem uma sombra de monstro atrás de você, mamãe Tem sombras de monstros atrás de vocês também Olha, a minha sombra de monstro é maior que a sua Minha sombra de monstro é maior do que todas Eu vou ter uma sombra de monstro muito, muito grande Sou um monstro muito grande, muito grande, muito grande Eu tô indo todo mundo assustar Sou um monstro muito grande, muito grande, muito grande, muito grande Eu tô indo todo mundo assustar Sou um monstro muito grande, muito grande, muito grande, muito grande Sou o monstro muito grande, 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 muito Qual o ovo é menor? Pequeno, menor e o menor de todos. Qual dinossauro é maior? Grande, maior e o maior de todos. Eu sou o maior de todos! Sim, o Timmy é o maior dinossauro. Tenha um bom dia. Eu sou uma boa menina. Estou fazendo compras pra minha mãe e estou aqui sozinha. Tchauzinho! 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 Eeeeeee! Passos, passos, swish, swish. Passos, passos, swish, swish. Passos, passos, swish, swish. Eu tô vindo os passos que estão me perseguindo Eu fujo e corro muito dele, mas continua vindo Estranho, fique longe de mim Estranho, está me seguindo Suiz, 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 suiz Nosso passos vou fugir Passos, passos, suiz, suiz Passos, passos, suiz, suiz Passos, passos, suiz, suiz Eu tô vindo os passos que estão me perseguindo Bem depressa vou correr, numa loja me esconder Eu penso ajudar Suiz, 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 suiz Suiz, suiz, estranho, voltou Eu tô vindo os passos que estão me perseguindo Tento ficar calma com a multidão Estou fugindo O Senhor foi embora Agora posso ir pra casa Passos, 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 passos Viva, vamos pra casa Mimmy Papai, era você Mimmy, você é tão corajosa Vamos pra casa juntos Quando você estiver lá fora Tome cuidado no seu passeio Preste atenção aos sons ao seu redor E se sentir algo estranho 1. Fique calmo 2. Vá rapidamente para algum lugar cheio Com uma loja 3. Peça pra polícia ou para o segurança da loja ligar para os seus pais Papai! O papai está aqui pra você Fale com seu papai e sua mamãe quando você estiver com problemas É pra eles que você tem que pedir ajuda Fale com seu papai e sua mamãe quando você estiver com problemas